Vai, vai que dá, vai que dá, vai Não para, Martins, vai, vai Não para, gira, gira Não para, não para Deixa ele cuidar o braço, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oito minutos para ele trabalhar, vamos lá Vamos lá Coisa a tela dele só Tem oito minutos ainda Oito minutos Oito minutos Vamos Vamos Aí, Oxenta Oito minutos 7 minutos 7 minutos Boa Vai, vai Vai, vai Passa a bola Passa a bola Passa a bola Vamos, vamos, vamos Vai Seis anos Vamos lá Vamos lá Vou acertar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa! 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 Nossa, eita! Três segundos, Luiz! Onde o joelho do chão! Onde o joelho do chão! Aí ele ganhou as costas! Aí é a vontade, Luiz! Outro ponto! Outro ponto! Relaxa, não! Relaxa! 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 And your winner on mat number two was Antonio Braganeto. Coming up next on mat number two, from Gracie Humaita Shanji Ibeiro. Facing from Gracie Florianopoulos, Alexandre de Souza. Bona! O que é? Bora! Pena com essa brigada! Vai na faixa! Vai na faixa! Vai na faixa dessa droga! Pena com essa brigada! A gente tem a cabeça dele baixa Aí, o seu futebol deve ser só o futebol do direito É setinho daqui Vamos, vamos, vamos Vamos pegar o ponto Ponto é sete, mãozinha Agora pegada e entra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aí, história e entra Se liga na perna direita aí Agora, porra, agora Agora Agora, ae Vamos, vamos Aí, segura aí Fica aí Vamos no meio Aí, o joelho aqui Bora, mano Aquela Não tá ligado Vamos, vamos, vamos Postura, postura, no chão Conseguindo na matavão Vai Vai Bora, queda, mano Isso, mata cruzado Vamos virar de frente Vamos virar de frente Vamos virar de frente Vamos virar de frente Tem espaço Vamos, vamos, vamos Postura, vai na cabeça Vai 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 Vai, caramba Não perde os pontos, não solta a perna, não solta a perna, vai na outra, vai na duas perna, uma na outra, vamos, acredita na queda, atrás, descuramento, aí entra para trás, vai acredita, pé, pé, boa, vantagem de ir, vamos, vantagem de ir, acredita na queda, vamos passar a banda, vamos, calando, né, aí tem que ir para frente, para ele, para trás agora, Raquel Balacaipa Gava Falta do joelho atrás dos joelhos dele, venture na perna, venceu na perna, venceu na perna da perna, venceu, venceu na perna Venceu na perna, venceu Dá lá a mão a queda, mão Vai, cara! Mota na coranga! Mota na coranga! Passem para trás! Passem para trás agora! Aí é mais dois! Vai do fora, GG! Puxa! Deixa ele no chão! Vai do fora, esses dois deram! Volta! Tá tranquilo bem aqui! Vai derrubar um pouco aí! Agora a mãozinha! É o mesmo esquema! Joga ele para frente e para trás! Para trás! Para frente! Puxa! Puxa! Aí! Vem! Vem! Puxa! Tá certinho! O pão do presidente vai na curva dele aí! Aí! Bota um gancho para as costas e vai para o site de control! Não deixa ele ganhando a cabeça! Aaaah! Vai! Vai! O que é isso? O que é isso? Vantagem! É como? Olha a vantagem! Está certinho, tu! Está certinho, tu! Está certinho, está certinho! Está certinho, tu! O que é isso? Ele vai bater o peso no povo! 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 Combate! Não gasta! Aí, ó! Aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Olha o detalhe aqui! É isso aí, ó! É isso aí! É isso aí! Agora! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Olha essas pegadas aí! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Bora! Vai, vai! Não dá nada esse aqui o burro aí! Não dá nada! É agora! Vai! O que é que ele bate no braço? Derruba ele! O que ele bate no braço? E aí! O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Agora um minuto! Vai, vai, pô! Se liga aí, se liga aí! Bota a bateria de novo! Não solta a perna! O que é isso? O que é isso? É! O PSG, o PSG, o PSG! O PSG, o PSG, o PSG, o PSG! O PSG!